Eu estou aqui com a Tereza Polo, que é coordenadora do programa de DSTA e Hepatites Virais. Tereza, como vai ser nesse carnaval? Quais atividades serão promovidas? Bem, nós vamos ficar do dia 13 ao dia 17 com o ônibus da saúde, perto da Buloc, que é um ponto estratégico, de 18 às 24 horas, com distribuição de preservativo e distribuição de material informativo. Então, vamos estar durante todo esse período de carnaval. E também, todos os locais onde vão ocorrer os bailes, Amparo, Rio Grandina, Lumiar, São Pedro e São Lourenço, onde vai ter ambulância da Secretaria de Saúde, essa equipe também vai estar distribuindo preservativo. No baile da terceira idade, também fazemos ações de prevenção, que eu acho que vai ser dia 10 de fevereiro. É importante a população não se descuidar? Não, com certeza, principalmente porque nós vemos ainda, continuando o aumento do número de pessoas com DSTs, principalmente com HIV. E nós sabemos que o preservativo não vai impedir só a contaminação do HIV. Tem as hepatites, a sífilis, que tem aumentado tanto o HPV. Faz um apelo, então, para quem pretende curtir o carnaval. Bem, que todos possam aproveitar bastante, mas que tenham a consciência de se prevenir. Todo mundo quer curtir, todo mundo quer aproveitar, que a bebida não deixe você esquecer da prevenção também. E agora, é importante também lembrar que nós vamos estar com o Raul Sertã e com a UPA, fazendo o atendimento para a profilaxia pós-exposição sexual, que a gente chama de PEP. Quem tiver uma relação de risco maior e ficar preocupado, então vai poder estar utilizando a prevenção, que é uma medicação, faz-se a testagem e usa a medicação por 28 dias. E estamos também programando uma campanha de testagem 45 dias depois do carnaval, que é o período que a gente chama de janela imunológica. Então, do dia 6 ao dia 10 de abril, nós vamos estar com a testagem na Policlínica Centro, que é onde nós temos a coordenação do programa. Ótimo, Tereza, muito obrigada pelas suas informações. Andressa Brauer para o Zoom TV Jornal. Tereza, muito obrigada pelas suas informações.